Fala pessoal, o GM Evandro aqui, eu resolvi enfrentar ele mais uma vez, o gatinho do mal aqui, o Meetings, que ganhou aí de vários GMs ao redor do mundo aí, só que eu vi que alguns GMs conseguiram tirar ponto dele, conseguiram vencer aí o Meetings, e eu resolvi enfrentar ele mais uma vez, e vamos ver o que que acontece aqui, vou tentar jogar contra ele de brancas mais uma partida. A tendência é que eu seja destruído mais uma vez aqui, pela máquina, mas vamos tentar, vamos tentar mais uma vez, ver se acontece algo de diferente, né? Ele tá jogando aqui uma defesa francesa, eu vou jogar a variante clássica aqui com o cavalo C3, uma das coisas que seria bom é se eu conseguisse encaixar alguma preparação, entrar em alguma posição teórica, igual aconteceu na primeira partida que eu joguei contra ele, aquela cara Ocã do avanço, que eu consegui uma posição muito boa, né? Acabei não conseguindo converter, mas era uma posição muito boa. Vamos jogar agora com o Bispo D3. E esse é um tipo de posição interessante aí de jogar contra ele, porque tem bastante teoria envolvida aqui nessa variante, essa win hour, acho que dama H5 é o lance, ele vai jogar, geralmente jogam com o cavalo G6 aqui. Por que será que? G4, ele vai jogar com G6, é isso? Bom, mas vai ficar um monte de casas fracas aí pelo caminho, né? G4, dama H4. Ah, eu tinha que jogar com o F3 primeiro pra ameaçar G4, era isso? É, era isso, né? Provavelmente era isso. F5, dama H5, toma, toma, H6. É, eu vou jogar essa posição aqui, tomar agora em H5, ele vai tomar em F5, vai jogar em F5, agora eu faço H6. É, podia ser melhor a posição, mas... Tá interessante até. Agora, de repente, um cavalo E2, eu quero trazer esse cavalo pra F4, acho que é a casa do cavalo. Vamos jogar bis P3. Ele tá querendo tomar, tomar e cair em C2, vamos jogar aqui um... O problema de rei D2 é que depois ele vai jogar um cavalo C6, A5 e C4. Tô pensando em tomar isso aqui, hein? Se eu tomar aqui em C5. Porque assim, a estrutura vai ficar debilitada, mas imagina o seguinte. É... Cavalo D7, né? O lance mais lógico. Eu tava pensando, se eu jogar, por exemplo, F4, cavalo C5, bispo toma, torre toma, rei D2. 2C8. 2C8. E... Porque assim, eu tava tentando levar pra um tipo de posição onde o meu cavalo fosse melhor do que o bispo. Né? Ficar o bispo mal e meu cavalo aqui em D4. Então, só tem que ver aqui se eu consigo chegar nessa posição que eu tô querendo. Porque F4, cavalo pôr, bispo toma, torre toma, rei D2. Torre C8. Eu tenho que ficar ligado nesse D4 aqui que pode chegar, né? É... Aí, por exemplo, um torre C1 defendendo C2. Não sei, hein? Posição... Será que é... Será que tá tão ruim isso aqui? Vou jogar F4. Toma. Rei D2. Ameacei plantar um cavalo aqui. Tá. Agora tá quase na posição que eu imaginei. Mas tem uns defeitos aí na posição, né? É... Tem vários defeitos, na verdade. Que eu tô percebendo agora, né? Eu não vou ter os tempos suficientes, assim, que eu preciso pra... Pra chegar na minha posição dos sonhos aqui, né? Vamos jogar 2C1. E... Bom, ele fez B6. Agora... Acho que eu posso fazer um torre B1. A ideia é de torre B4, se precisar. Torre A1. Ele voltou. Será que ele quer repetir? Torre B1. Ó, se ele repetir, eu acho que tá bom, né? Empatar com a máquina aqui, eu acho que tá bom, né? Vamos jogar a torre A1. Uh, ele não quis repetir. Não quis repetir. Torre C4 é o lance que eu tinha imaginado, na verdade. Pra jogar a torre A4. Mas, ele permite... Cavalo D4 agora, né? Essa é uma posição importante aqui, hein? Cavalo D4 é o lance que eu queria fazer sempre. Aí, eu tenho outro lance que é a torre B1 também, que eu posso pensar, mas está vindo a torre A4. Esse é a torre B3, D4. Cavalo por D4. Toma. Então, toma a torre A3. Se eu jogar o cavalo D4 agora, torre A4. Cavalo B3, torre A6. Esse é a torre A2, D4. Caramba, qual foi essa da repetição? Ele só quis tirar uma onda com a minha cara ali mesmo? Ou será que ele estava achando a posição equilibrada assim? É que se eu... Se eu chegasse com isso aqui... Eu não estou conseguindo chegar na minha posição ideal aqui, né? Se eu chegar com a torre B4... Não vai ser grandes coisas ali... Eu não estou conseguindo achar um jeito de fazer funcionar as coisas aqui. Eu preciso fazer um lance, né? Só que... Estou sentindo que esse era o momento de... Ah, o cavalo D4... Tinha uma ideia aqui... Que era se torre A4, cavalo C6, né? E aí se torre A6, eu tinha um cavalo B8. Bom, agora ele voltou... A atacar C3. Eu vou ter que voltar com o meu cavalo para E2. Para defender C3. Tá, ele fez torre A4. Não me assou nada ainda. Talvez agora eu tenha o tempo de jogar o meu torre B1 e torre B4, né? Torre B1 agora... Hum... F6. Isso eu não tinha pensado. Interessante a ideia dele. Eu vou ter que tomar em F6. Acho que ele quer jogar rei F7, né? Mas agora eu tenho tempo de fazer um lance que eu queria fazer há muito tempo. Que era torre B4. Para controlar D4. Controlar umas casas importantes aqui. Tá, bispo C8. Ele está querendo jogar bispo A6. B6. O cavalo G3 vai ter que voltar a torre, né? É... Se eu tomar em E4, F4, cavalo D4... Aí a estrutura dele fica muito boa. Tenho que lidar com essa ameaça de bispo A6 chegando. É... Cavalo G3 não faz muito sentido. O cavalo vai ficar muito longe, apesar de expulsar a torre daqui. O cavalo está muito longe da luta. Como que eu organizo isso, hein? Porque ele está melhorando a peça dele. Eu tinha que melhorar a minha peça aqui também. É... Bom, estou enrolando muito. Se bem que temos tempo aqui. Ainda. Deu para jogar rápido até aqui. O ideal era que o meu cavalo chegasse em E5, né? Por exemplo, cavalo G1, cavalo F3. Será que eu tenho tempo para isso? De cavalo G1, cavalo F3. E agora está vendo um torre E2, né? A ideia parecia interessante por um momento. Mas esse bispo A6 chegou matando aqui, né? É... O computador é muito concreto, né? Porque assim, eu estava... Com ideias... Assim, do ponto de vista posicional, o cavalo está chegando. Casos importantes aqui. Mas quando a gente vai para o jogo concreto... O total destrói, né? É... Ele está quase que... Eu acho que ele está me obrigando a tomar em E4 agora. Toma, toma. E aí está ameaçando um E3 depois. Vou ter que tomar. E a questão é... Cavalo E5 ou cavalo G5 me dá melhores chances? Cavalo G5... Eu fico pressionando lá o peão de H7. Cavalo E5... Eu ameaço cavalo D7. Cavalo E5, E3, rei toma, torre C3, rei D4. Não está indo muito longe com isso. Cavalo G5, E3, toma, torre C3, rei D4, torre C2. Cavalo H7, cheque. Isso talvez me dê mais chances aqui. Um de cavalo G5. Olha aí. Defendeu. Vou tentar me ativar aqui com a A4, com a ideia de A5. Vou fazer A5. Por um lado, coloquei minha torre para jogar. Por outro, eu deixei ele com forte peão passado. Rei E3 agora. Não posso cavalo E4, né? Ele vem com torre E7. E... Não sei se isso é uma ameaça, né? Rei G4, rei H5. Preciso lidar com isso. É, eu ativei, mas não ativei a torre, né? Foi meio... Bom, vou jogar H3. Torre A3. Torre A3. Torre A3 pode ser um candidato, né? Agora ele vai tentar disparar o peão. Faz sentido. Vamos de torre A5. Voltamos torre A3. Caramba, ele está sempre forçando de algum jeito, né? Voltamos torre A5. E F6. É, eu acho que não está fácil ele quebrar essa posição, não. Tem que ver se eu vou conseguir... Me segurar aqui, né? Por um tempo. Porque assim, a torre está escrava agora, a torre dele, né? Está escrava no peão de H7. Não é tão simples dele... Não é tão simples dele... Dele passar, né? Torre A3. É, eu ainda não sei como que ele está planejando progredir aqui na posição. Não é claro... Pode tentar um 2C7 agora, tentar me deixar em Zug. Bom, vamos descobrir como que ele vai progredir aqui. Olha, ele tentou me deixar em Zug agora. É, eu estava vendo aqui... Poderia ter essa ideia. Eu podia ter me preparado contra isso até, né? Mas eu acho que eu tenho torre B3 aqui. Agora eu fico torre B3, torre A3, por exemplo. Por quê? Esse Bispo A4... Torre A3... Caramba, ele me deixou em Zug, foi isso? E eu não percebi, assim. Porque eu podia ter jogado a torre pra outras... Outras casas, assim, também, né? É... Calma aí. Porque... Será que eu posso jogar Rei D4 aqui? Porque Rei F4, ele leva a cavalo E6, né? E se torre C4... Eu volto pra E3. É, que P1 toma, né? Ai, ai, ai. Será que é agora que a gente vai estragar a posição? Deixa eu dar pra fazer esse. Deixa eu dar pra fazer esse. Agora ele jogou esse. Eu posso voltar com a torre A5. Torre A3. Caramba, ele tá... Querendo forçar mesmo, né? Tá, a ideia dele... E uma que tá caindo H7 agora, né? Porque P1 toma... Torre por C2. Se cavalo por E4, torre E2, cheque. F3, torre por E4, né? Uma coisa aqui, só... Quando ele jogou Rei E3, torre C8... Bom, eu poderia jogar cavalo por H7... Torre H8, né? Cavalo G5, torre H6. É, eu poderia ter entrado nisso aqui, né? Eu fiquei nessa repetição aqui... Dei essa... Essa chance aqui pra ele... Vamos entender agora... Como defender isso, né? Caramba, deixa eu escapar isso aqui. Vai ser chato, hein? Porque... Tá muito difícil ele passar. D4, P1 toma. Torre C2. Tá vindo esse torre E2. Cavalo E4, R2... Tá... E... Toma de Rei... Rei por F4. E aí ele quebra... As minhas defesas aqui. Caramba, hein, Evandro? Você conseguiu... Fazer besteira aqui ainda? Tinha que ter tomado lá em H7, né? Eu joguei, eu tô errado assim que eu... Fiquei, né? Por que que eu não tomei em H7, né? Agora aqui eu tô achando que eu vou perder. Tem que tomar de Rei... Ele vai tomar em F4 agora. E aí ele tem um peão passado muito forte aqui. Cheque. Cheque. E agora é esse. Tem que ser C4. Torre E3. Torre E3. E3 e Torre E8. Obrigando aí a troca das torres. Que eu vou ter que jogar... Torre e toma. E agora forçado o Rei D2, né? E aí... Bom, posso tomar em H6. Tem que ser, né? Na verdade eu tenho que tomar em H6. E a questão é se eu tenho alguma chance de sobreviver aqui nesse final, né? Porque ele tá vindo com o Rei G5 já tomando H6. Tem que ter um peão passado de C que pode ainda incomodar, né? Por exemplo, Cavalo C5, Rei G5, Cavalo E4, Reh6, Cavalo D6, Bispo A6, C4. Talvez eu ainda tenha alguma esperança aqui, hein? Cavalo C5. Cheque. Cavalo. Cavalo. Vai cair H3 agora. Se eu disparar, C4, Bispo H3. C5, Bispo D7. Dois peões passados unidos aqui, né? Vamos lá, C4, Bispo H3, C5. Tem que ser, né? C4. C5. Tem que defender agora, senão eu jogo C6. Reitão. Agora aqui que é um momento, né? Que eu preciso... Eu acho que tá perdido o final, né? Que ele tá chegando já com o Rei. É, eu não tenho certeza aqui se eu tenho alguma chance. Se tiver algo bem na tática, assim, de sobrar algum duplo, alguma coisa assim. É... Não sei se vale a pena jogar uma Rei F2. Não sei se isso me ajuda de alguma forma. Ou se me atrapalha, né? Cavalo B5. Cavalo A7, G5. C6, G... Não. Cavalo A7, Rie5. C6, Rie D6. Caramba, hein? Ah, é Cavalo A7, Rie... E5. Ele deixou sonhar nessa aqui, né? Ele deixou sonhar, mas... Não vai dar também. Eu teria que vir com o Rei, mas o Rei não consegue pegar. Esse Cavalo C7, Rie5. É, o Rei dele chegou aqui. E5. Vou jogar Cavalo A7, com S10, mais Rie5. E os peões se defendem ali, porque é Rei G3... H6, por exemplo. E se C6, Rie D6... C7... Tá, eu vou jogar um lance como esse ainda. Porque eu pensei numa ideia agora. C6, Rie D6... Cavalo C8, cheque. C, Rie C6, Cavalo E7. Tá caindo G6, né? C6, C6... Cheque. E esse agora. Caramba, que mágica o que ele tá fazendo aqui. Caramba, que final esse. E aí chega justo aqui com o Bispo F7. Caramba, hein? Achei que ia... Achei que ainda ia escapar aqui. E agora ele ameaçou o Rie D6, é o Rie D8, né? Eu não tenho tempo de vir com o Rie. A verdade é que eu não tenho nem casa pro meu cavalo direito. Tenho que jogar Rie F4. Único. E agora... C7, Rie Toma, Rie E5. H5, Rie F6... É, aí perdi. O Bispo defende tudo, né? E não tem mais... Nada, nada, nada. Caramba, hein? Essa aqui eu achei que... Pô, eu tive muita chance, né? Na realidade. Eu acho que eu tive muita chance... É... De... Segurar, né? Não de ganhar em momento algum, né? Mas de segurar, acho que eu tive muita chance. É... Acabaram aqui as opções de jogar C7. E aí... Mas aí H5 e... Foi. O cavalo tá preso aqui. É, ele vai disparar o peão. E acabou. Caramba, hein? Essa aqui foi... Foi chato. Eu acho que eu tinha aquele cavalo pra H7, né? Cavalo pra H7 e cavalo G5 depois. É... Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. Passar aqui... Com o computador. Que hora que eu deixei... Que hora que eu deixei escapar aqui, né? É... É... Assim, não é... Não é impossível tirar ponto aí do... Do Meetings, né? É... Essa aqui eu fiquei com o sentimento que ele me enrolou, né? Bom, então eu vou mostrar aqui... Primeiro como que ficou a... A questão da precisão. Eu vou só estragar um pouquinho o layout. Bom, então aqui a precisão da... Aqui eu fiz 89% de precisão. E ele fez 92%. É... E teve uns dois erros. Ele teve uns... Uns erros mais... Mais graves ali, né? É... Agora vamos voltar aqui... E agora vamos passar a partida inteira... Ver quais foram os momentos... Críticos aqui, né? É... Bom, a abertura... O jeito do normal... Foguei esse G4... Tama H4... A posição parece que é boa da abertura, né? Tá dando uma vantagem boa pras brancas aqui. Cavalo E2... XP3... Já acho que não é tão preciso... Entrei naquele final... F4... Também ele não gosta muito... Já... Cai a vantagem... Aqui ele tá dando uma clara vantagem... Pelo jeito o Meetings... Ele não tem um book de aberturas, né? Porque várias vezes ele sai pior na abertura... É... E aqui a posição é a posição que eu tô um pouco melhor, né? Tô um pouco melhor... É... Joguei impreciso ali... A posição tá igual... Levezinha brancas... E ele é combativo, né? Que ele vai recusando as repetições ali mesmo... Agora ele que tá melhor... E aí eu comecei a... Começou a luta pra segurar a partida, né? Cavalo G1 foi fino... E agora cavalo F3 bispo A6... Meu torre E4 que interroga duas... O que eu tinha que ter feito aqui? O que que era melhor do que... Aqui, né? Torre E1... Nossa, verdade, né? Torre E1... Mas torre E1... Ah, tá! Se torre por E1, cavalo por E1... É... E tem igualdade... A posição tá igual, né? Nossa... É... Viajei aqui, né? Tá, mas essa posição aqui... Como que tá a avaliação disso? Não, ele tá dando sempre... Ah, tá ok... Aqui tá 0,23... Assim, a posição tá equilibrada aqui... É... É o que eu tava achando ali... Que tava difícil dele quebrar... 0,0... Igualdade... 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 É... Repetiu um monte de vezes aqui... Que momento que eu faço a besteira? ReD4... Aqui ele já acha que... Que é errado... Ele interroga também... Torre A3... Ah, aqui o meu rei D4 que interroga... Fala que é um erro grosseiro esse... Então era melhor esse C, D4... Mas e se torre C2... Ah, D5 aqui... Caramba, eu nem... Eu parei no cavalo E4, torre E2, cheque, né? Ah, esse cheque agora... ReD4... Ele acha que tem que repetir aqui já... É... Isso aqui eu não pensei... Não pensei nesse lance... Aí depois disso eu já senti que... E aqui tinha um momento também... É... É... Aqui, peraí... Cheque... Torre C8... Ah, é... Cavalo H7 parece que é ruim mesmo, né? É... Torre H8 também... É... Não, eu não ia ver essa ideia aqui do C, D4 e D5... Bom, e aí depois... Será que tiver alguma chance ainda? Ah, ele acha que tá igual ainda a posição... Igual... Igual... C4... Igualdade... E2... Torre E3... Cheque... Rei C3... Torre E8... Toma... É... Aqui que ele tá começando a dar uma vantagem... Para... Para as pretas... Toma... Interroga 2... Caramba, foi uma várzea a partida, né? Os dois erraram um monte, assim, né? E aqui a posição tá igual, ó... Rei G5... Cavalo D3... Que animal que eu sou, né? Que animal... Cavalo D3, gente... Cavalo D3 e Tominha 2 depois... Cavalo D3, Bis P6... Cavalo F2, Re H6... Re 2, Re G5... Re 3, Re H4... É... Não é tão simples ainda... Porque ele vai ir atrás do... É... Não é tão simples ainda... Mas cavalo D3, né? Faz... Faz todo sentido... Até cavalo B3... Para cavalo D4, cavalo E2... Nossa... Eu fiz o caminho mais... O que dá mais chance para ele... É... E aí... É... E aí realmente tá perdido... A gente tem alguma chance ainda no final? Não... Cheque... Aqui... É... Tá perdido mesmo... Re C7... Cavalo E7... Bis P7... É... Tá perdido... É, galera... Tivemos chances aí... Contra o Meetings... De novo... Saindo com uma clara vantagem da abertura... Depois... Desperdiçando aos poucos... E depois não era para perder bem a posição... Mas aí acabei escapando, né? Bom... Tentamos mais uma vez aí... Enfrentar ele... É... Depois... Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida aí... É... Você acha que eu devo continuar enfrentando os engines também? De repente eu posso enfrentar Stockfish... Posso tentar enfrentar outros engines por aqui, beleza? Bom... Mas é isso aí... Se você gostou, não esquece de deixar o like... E a gente se vê no nosso próximo episódio... Tchau...